Quem não aprendeu, agora vai aprender Quando você faz a dança do T Bracinho esquerdo, direito pra cá Preparo o outro e vai encaixar Olha a dança do T T, T, T Junta o Brasil, no outro e faz um T Olha a dança do T T, T, T Junta o Brasil, no outro e faz um T Olha a dança do T T, T, T Junta o Brasil, no outro e faz um T Olha a dança do T T, T, T Junta o Brasil, no outro e faz um T É a dança do T Estourada no Brasil Turbinados do Forró Olha a dança do Forró Nessa terça maior programa Volta e Pedra Composto por Chapecó, Biguassu Lá na nossa querida Pará E também no Rio Grande do Norte Representando aqui esse grupo Sensacional, nacional Fazendo o maior sucesso aí Queria mandar um recado aí Para os meninos que estacionam No lugar dos idosos Olha, eu tenho acompanhado aí nos shops Tá olhando pra cá? Tu tem estacionado no lugar dos velhinhos? É, tô de olho em você, cara Toda vez que você chega aqui no shopping Centro Itabassu Já vamos dizer o nome aqui O único shopping que tem preferência aos idosos Chega lá, não tem ninguém Aquele shopping lá do Lá do centro, lá do Floripa Lá chega lá, tem o seu lugarzinho Do idoso E com a maior cara de pau Você pergunta pra ele Meu amigo Meu amigo Aí, ó Estacionamento do idoso Pauleadinha na placa aí Ah, não interessa Eu quero que o idoso se dane Ele vai ficar idoso um dia também Então, o seu mal educado aí Que estaciona no lugar dos idosos aí Que tá aquela plaquinha Um velhinho com a bengalinha lá Parece o seu voto Com a bengalinha lá, meu amigo Não bota mais o carro lá não, cara Vamos ter cultura Vamos ter educação Que esse país não tem, cara Tem lá uma plaquinha Com o velhinho com a bengala Assim, ó Parece o Valti andando lá, ó Ó, esse jeito lá Não coloque o carro lá, cara Tá? Eu não coloco Se precisar Eu vou pra caminho Tô andando ainda Mas tem uns caras mal educados São mal educados ainda Não tem educação Tem rapaz jovem Educado, estudioso Respeito dos velhinhos Mas tem gente que não Né? Vamos a um rápido comercial Pra voltar e encerrar o programa É isso, menino Pra nós descansar um pouquinho aqui Porque hoje tá corrido isso aqui Voltamos já já com o nosso Turbinados do forró Nessa terça maior Programa Volta e Beleira Voltamos já já Não, sai daí, amigo Não vai lá no banheiro, não Tô avisando, não vai não Porque nós vamos voltar já já Vamos aí, rapidinho Se você procura um atendimento Super especial em qualificação A qualificadora Shopping Pão 24 horas Oferece esse serviço com qualidade Recomendas de doces, salgadinhos e bolos Com variedade especiais durante toda a semana Canja após as 18 horas Cachorro quente Dia do pastel Dia do sonho Dia do pão caseiro E também da cuca alemã Além de sábado e domingo O dia das torcas da melhor qualidade Eu disse, panificadora Shopping Pão 24 horas Rua Lé de João Martins 241 Cobrasol, São José Telefone 32596081 Casas das películas Películas filmes, pelhadas, metalizadas, semibrindadas Transparentes, jateadas e coloridas Atendemos também colocação Em residências e estabelecimentos comerciais Eu disse, casas das películas Avenida Roberto Leal Número 1, salas 2 e 3 Barreiro, São José E o telefone 3240-0207 É isso aí, estamos de volta Com o programa Volta Pereira Nessa terça maior Sempre aqui na Prime TV Que é melhor pra você Eles estavam comentando sobre o Aí o estacionamento dos velhinhos Vamos tomar jeito Essa turma nova aí Estão rindo, é? Você que está em casa está rindo aí Coloca o carro lá na bengalinha Lá, tem aquela bengalinha Lá com a velhinha do lado Lá, tu vai ficar igual Tu vai ficar velhinho também, cara Lá, não estaciona no lugar Dos velhinhos também Das pessoas de deficiência Tá amigo, vai aprendendo aí Menina, muito obrigado Por ter vindo ao programa Obrigado Volta, obrigado você Os esforços todos que fizeram hoje Pra poder vir aqui Não ver o grupo todo Mas eu estou feliz da mesma forma A gente fica honrado E feliz da vida Por hoje estar aqui Participando do seu programa A gente que já tem dois anos na estrada Viu a evolução do seu programa Viu a evolução da Prime TV E está de parabéns E muito obrigado E sempre que nos convidar A gente está sempre de braços abertos Tudo bem, é um menino de Biguassu A moça do Pará E o moço lá de Chapecó É isso aí Vamos colocando Aqui Vamos colocando o ponto final do programa de hoje Agradecendo ao Luiz Everton Que deu o maior show de bola Aqui no programa Valde Pereira Esse grupo sensacional Nacional Todo mundo gosta Os turbinados do forró Vai encerrar o programa Agradecimento ao meus dois Hoje dois câmeras Hoje eu vou estar 3 em 1 O nosso Super Jefferson O maior câmero do mundo E a nossa direita aqui Focaliza lá O maior câmero do mundo Isso aí ó O maior câmero do mundo Esse aí é o melhor Porque ele é 3 em 1 E também A direita aqui O nosso Super Leandrinho Dando uma canja pra nós Dando um show de bola E não podia esquecer Do nosso maestro O nosso Super Diretor de TV O homem que comanda tudo E faz tudo Aqui na Prime TV O Super Marconde Até semana que vem Fique com Deus E o Turbinados do Forró Encerra na certeza maior Até semana que vem Vamos lá Sol da Caixa Solteiro Quer namorar comigo O solteiro Amar é proibido Eu sou eu, vivo com você Meus amores Tão em corrozão Turbinados do forró Simbora e vem O solteiro Diz Quer namorar comigo O solteiro Amar é proibido O solteiro Quer namorar comigo O solteiro Amar é proibido Quero seu amor Quero seu prazer Não quero nada sério Isso é pra te ver Você que estou afim Não quero nem saber Essa noite eu quero Ficar com você Essa festa é só emoção A galera é pura Curtição Todo mundo curtindo esse som Beijando na boca E comendo o batom Tô solteiro Quer namorar comigo Tô solteiro Amar é proibido Tô solteiro Quer namorar comigo Tô solteiro Amar é proibido Turbinados do forró Simbora e vem Tô solteiro Quer namorar é proibido Tô solteiro Tô solteiro Amar é proibido Quero seu amor Quero seu prazer Não quero nada sério Isso é pra te ver Você que estou afim Não quero nem saber Essa noite eu quero Ficar com você Essa festa é só emoção A galera é pura Curtição Todo mundo curtindo esse som Beijando na boca E comendo o batom Tô solteiro Quer namorar comigo Tô solteiro Amar é proibido Tô solteiro Quer namorar comigo Tô solteiro Amar é proibido Turbinados do forró Direto de Florianópolis Pra todo o Brasil É só alegria É show